O cara, mano, faz 15 anos que joga CS do mesmo jeito, sempre, mano, sempre é um jogo que nem um pugzeiro, sempre, 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 e aí ele acha que, sei lá, mano, não, tipo assim, a visão da galera é que, nossa, os caras falam mal dele porque ele amassa todo mundo, porque ele é muito bom, tá ligado? Mano, é simples, se um cara é muito bom, ele é chamado pros times muito bons, é apenas a verdade. E a verdade é relevante? Tá, mas eu não fico, eu não fico me vitimizando por aí, falando que eu não sou chamado pra time porque nego me odeia, falando que eu tomo banho porque nego me odeia, eu não faço isso. Por que que tu nunca briga com o Paiva, nunca briga com o Gon, eles fazem a minha parada, viado, se eu abrisse pra vocês o meu chat da Steam com o Gon aqui nesse momento, era daqui pra cadeia, falei uns absurdos aqui pra ele, cara. Acabei de falar pro Gon que ele vai ser um fracassado a vida inteira, e ele vai ficar jogando desse jeito aí, vai ser um ruim do caralho pra sempre. Só que, só que vocês não... Você acha que a questão dele não é jogabilidade sem personalidade? É os dois, os dois. O cara tem mira, mano, isso é fato, é fato que o cara tem mira, mas o cara joga que nem um idiota, cara. Não, ele perguntou, eu respondi, velho, ele perguntou, eu respondi, é simples, velho. Por isso você tá aí? Não, eu tô de boa, cara, tô aqui fazendo minha streamzinha, ganhando bem. É isso. A hora que eu quiser voltar a jogar em time, eu vou lá, vou lá, vou passar no Twitter. Galera, estou em busca de um time aí pra próxima temporada, e vou me chamar pra um time da hora também, pelo menos, seria um time que o amigão aí não vai ser chamado. Simples. Aí tu pode retear o quanto quiser. Aí tu pode retear o quanto quiser.